Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Você que é estudante da EJA, seja bem-vindo, um bom dia, boa tarde, ou boa noite especial para você que está chegando aí. E você que não é aluno, também seja bem-vindo a essa aula, né? Que está aí passando na sua TV, ou você que está assistindo pelo YouTube, seja bem-vindo, porque o conhecimento é para todos. E a nossa aula vai começar agora, nossa aula de língua portuguesa. E você, já está com o seu material aí preparadinho? Nossa aula já vai começar. Eu sou a professora Laís, não sei se eu já me apresentei, e a nossa aula de língua portuguesa hoje vai começar com uma mensagem. E ela diz assim, A vida é como uma câmera. Se a vida é como uma câmera, então, foque no que é importante, capture os bons momentos, e desenvolva a vida a partir de negativos. Se as coisas não derem certo, tire outra foto. Então, se a gente comparar a vida aí com uma câmera, é assim, né? Foque no que é... A gente foca no que é importante, captura os bons momentos, que ficam ali gravadinhos no negativo. Negativo, não sei se os mais jovens vão lembrar, mas para a gente que é mais antigo, né? Quem já tem a minha idade, vocês que pegou a foto, as câmeras de filme, o negativo era aquela partezinha do filme, onde a foto ficava ali gravada para sempre. Então, que os bons momentos fiquem gravados para sempre na sua memória. E se as coisas não derem certo, a gente sempre vai ter a oportunidade de tirar outra foto, ou seja, de tentar novamente. E com essa mensagem, você fique aí refletindo, e nós vamos começar a nossa aula de hoje. Tá certo? Então, que você possa aí capturar os bons momentos e guardar na sua mente. E os outros momentos, você vai substituir por outras fotos. Tá certo? Como sempre, nós vamos começar a nossa aula com os questionamentos, aquelas perguntinhas que nós fazemos. Mas, hoje, nós vamos começar a estudar o nome das coisas. Quem será que inventou os nomes dos objetos, dos lugares, dos animais? Quem será que inventou? Você já parou para pensar nisso? Quem inventou o nome dos lugares, dos objetos? Quem foi que disse que o copo é copo, que a garrafa é garrafa? Como será? E por que são chamados dessa forma e não de outras? E o seu nome? Quem foi que escolheu? Por que você é chamado com esse nome, desse jeito? É essa categoria de palavras que nós vamos estudar hoje, que é os substantivos, ou seja, a classe de palavras que tem a função de nomear. Então, se você já parou para pensar no nome das coisas, você estava pensando nos substantivos. Então, para começar, vamos descobrir, né? Vamos pensar no conceito do que é o substantivo. M é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos, etc. Então, essa classe gramatical que nós estamos estudando são aquelas palavras que servem para dar nome. Então, se aquela, uma palavra que você viu em um texto serve para dar nome a um ser, a uma coisa, a um objeto, a um sentimento, então, ali é um substantivo. E o substantivo é assim chamado, ele tem esse nome substantivo porque ele dá o significado às substâncias que podem ser concretas e palpáveis, como, por exemplo, uma garrafa, que eu estou vendo aqui, pego e vejo o nome, e ela tem o nome garrafa, ou sejam apenas mentalmente aprendidas, como os nomes, as qualidades, sentimentos, amor, felicidade, doença, estados, processos, entre outros. Então, é aquilo que dá substância, ele dá o significado às substâncias, às coisas que existem na nossa mente, às coisas que nós percebemos. Deu para entender? Então, eu percebo, com a minha visão, percebo isso aqui. e aí o substantivo vai lá e dá, ele serve para dar um nome a isso aqui. Pronto. Garrafa. Então, toda vez que eu ver isso aqui, eu sei que isso aqui tem um significado e tem um nome de garrafa. Então, logo, existe um substantivo. Então, é para isso que ele serve, para dar nome às coisas. os substantivos podem sofrer variações que dependem do seu gênero, número e grau. O gênero quer dizer se o substantivo é masculino ou feminino. Masculino ou feminino, por exemplo, menino, menina, a mesma palavra sofre variação, muda ali o finalzinho, menino, coloca o O, menina, coloca o A. Ou, pode sofrer uma variação diferente, leão, leoa, o mesmo animal. Então, se muda de masculino para feminino, aquele nome ali sofre uma variação. então, dependendo do gênero, o mesmo, o nome do mesmo ser, do mesmo animal sofre uma variação. Ele pode variar em número. Quando eu tenho, por exemplo, como traz aí o exemplo, se eu tiver singular ou plural. Singular é quando eu tenho uma só e aí eu tenho maçã. Mas, se eu estiver no plural e tiver mais de uma, aí o nome já fica diferente, ele fica maçãs. Ele recebe uma letrinha ali a mais para me dizer que tem mais de uma. Então, é assim que ele varia de acordo com o número. Maçã, maçãs. entre singular se for um só, um elemento somente ou plural se for mais de um. Da mesma forma, existem alguns nomes que podem variar mais. Ao invés de receber só um S no final, como maçã, maçãs, pode ser anel, anéis, árvore, não, árvores, ou senhor, senhores. Alguns recebem algumas letras a mais no final das palavras. Mas, essa variação é só para indicar se ele está no singular ou no plural. E ele também pode variar, ou seja, a mesma palavra pode mudar de acordo com o grau, se for aumentativo ou diminutivo. Se eu tenho ali o substantivo sapato, mas dependendo do tamanho que eu quero indicar, a palavra pode mudar. Sapatinho, se for pequenininho, e se for maior, vai ser sapatão, não é isso? Então, a palavra muda ali, o finalzinho, ela recebe algumas letras a mais, ou seja, ela sofre uma variação para indicar se ela está no aumentativo, indicando que aquele objeto é maior do que o tamanho normal, ou se ela está no diminutivo para indicar que aquele objeto está menor do que o tamanho normal. Da mesma forma, com outras, com outras palavras. por exemplo, a palavra mulher, aí eu posso dizer mulherão, mulherzinha, porém, na nossa língua, algumas palavras no diminutivo, como essa, mulherão e mulherzinha, querem dizer outra coisa, não simplesmente que é uma mulher grande, ou que é uma mulher pequena. Aí, algumas palavras no diminutivo ou no aumentativo, adquirem outro sentido, ganham outro sentido que não seja só dizer que aquele seu, aquele objeto está no tamanho grande ou no tamanho pequeno. E os substantivos também têm uma classificação. Agora, nós vamos entrar em um assunto mais extenso. Então, você já viu que os substantivos servem para dar um nome às coisas e que ele pode variar em gênero, número e grau para indicar se é masculino ou feminino, se é singular ou plural e se ele está no aumentativo ou no diminutivo ou até no tamanho normal. Até aí, tudo bem, né? O substantivo também, dependendo de como ele é escrito, ele pode ser classificado de várias formas. Uma mesma palavra pode ser classificada de várias formas. E é isso que nós vamos conhecer a seguir. Existe o substantivo comum e o substantivo próprio. é o nome genérico que se dá ao mesmo grupo de seres e objetos que costuma vir em letra minúscula. E substantivo próprio é o nome que se dá especificamente a um ou alguns indivíduos ou objetos de um grupo de seres ou de objetos. Então, comum é aquele que é quando eu dou o nome a qualquer um daquela espécie, daquele grupo de seres ou objetos. O próprio é quando é especificamente algum daqueles seres. Vamos ver aqui na tabela que vai ficar mais claro. Por exemplo, se eu digo no substantivo comum mulher, então pode ser qualquer mulher, todas as mulheres. Mas, se eu dou um nome a essa mulher, por exemplo, Júlia, aí eu não estou me referindo a qualquer mulher, eu estou me referindo a uma mulher chamada Júlia. Então, aí já é um nome próprio, um substantivo próprio. Entendeu a diferença? E aí, os nomes próprios, os substantivos próprios têm uma regra, eles têm que ser escritos com letra maiúscula. Então, por isso que a sua pró o tempo todo fica lá repetindo, nome de gente se escreve com letra maiúscula, nome de país, de cidade, de estado, se escreve com letra maiúscula. É isso mesmo. E aí, cada vez que a gente repete isso, nasce uma ruga assim na testa, porque a gente já está cansado de repetir isso. É uma regra muito simples. Mas é justamente para diferenciar. Porque Júlia não é qualquer mulher. Entenda aqui agora. Júlia não é qualquer mulher. Mulher é qualquer mulher. Pode ser qualquer uma. Mas Júlia é uma pessoa, uma mulher dentre todas as outras. Olha aí. Quando você quiser escrever aí sua sua cartinha ou sua mensagem de WhatsApp, você já tem uma frase aí. Você não é qualquer mulher. Você é uma dentre todas as mulheres. Já fica aí a dica. Mas, por exemplo, agora, se eu for usar a palavra cachorro, eu estou me referindo ao quê? A qualquer cachorro, pronto. Pois é. Simples assim. Pode ser qualquer um no mundo. A todos os cachorros. Mas se eu dou um nome a esse... Olha aí. Mas se eu adoto esse cachorro, levo para minha casa, o que eu vou fazer a primeira coisa? Eu vou dar um nome a ele. E como eu sou pobre, qual é o nome que eu vou dar a ele? Rex. Então, qual é o nome? E como é que eu vou escrever o nome dele? Com letra maiúscula. Porque é um substantivo próprio. O substantivo comum era cachorro. Quando ele estava lá na rua, ele era o quê? Era um cachorro. Era um substantivo e eu usava para chamar ele um substantivo comum. Ó, cachorro. Mas agora que ele é meu, né? Está lá na minha casa, eu dei um nome a ele. Um nome próprio, que é o nome dele, o nome próprio dele, que é o nome Rex. Entendeu a diferença entre o substantivo próprio e o substantivo comum? Então, agora eu tenho o meu cachorro com o nome próprio Rex. Mentira, que nem cachorro eu tenho. Mas vamos em frente. Oceano, por exemplo, é um substantivo comum. E aí eu estou me referindo a todos os oceanos. Mas, quando eu digo oceano atlântico, aí sim, eu estou me referindo, estou falando de um oceano em específico. Da mesma forma, a palavra cidade também está falando de qualquer cidade. Ela se refere ao mesmo grupo de lugares. Há um tipo de lugar que se chama cidade. Mas, quando eu digo Fortaleza, eu também não estou falando de uma cidade? Estou. mas eu estou falando de qualquer cidade? Não. Estou falando de uma cidade em específico. E aí, eu não posso esquecer da regra. Que é para a minha pró não ficar cheia de rugas. Escrevo com letra maiúscula. Pelo amor de Deus. Por favor, né gente? Não esquece a regra. Vamos lá. Então, já entenderam qual é a diferença entre o substantivo comum e o próprio. Certo? agora também nós temos a diferença entre o substantivo quando ele é concreto ou quando ele é abstrato. Isso aí vocês vão entender com facilidade. Eu acredito. As palavras que dão nomes aos objetos e seres reais que independem da resistência de outros são chamados de substantivos concretos. ou seja aquilo que eu posso ver que eu posso pegar que eu posso tocar que eu posso sentir e observar e perceber com os meus sentidos né? São substantivos são chamados de substantivos concretos. São objetos e seres reais. Os substantivos abstratos são aqueles que indicam sentimentos sensações emoções ou um estado. Vamos ver aqui alguns exemplos também. Os substantivos que estão aqui concretos televisão tapete mesa samambaia todos esses aí eu não posso ver né? quem enxerga pode ver pode tocar quem não enxerga pode tocar pode saber que ele existe são coisas realmente reais que existem ali independente de eu acreditar que ele existe ou não. Já por exemplo medo né? Os abstratos são esses aqui que a pessoa precisa sentir alegria medo ansiedade felicidade são mais sensações sentimentos emoções não são palpáveis são todos aqui né? Todos que estão listados aqui são sentimentos e emoções por exemplo um estado também doença essa palavra doença é um é um substantivo concreto? não ela é abstrato porque doença não é algo que eu posso ver eu posso ver o que ela causa posso ver lá a febre ou a atriz sei lá mas doença é um substantivo abstrato entenderam a diferença? Eu acho que concreto e abstrato é bem fácil de perceber porque o que não é concreto é abstrato e o que não é abstrato é concreto mas tendo dúvida aí sua professora com certeza vai explicar de uma forma diferente e aí você vai entender substantivo primitivo e substantivo derivado agora eu quero que você preste atenção aqui por que? o substantivo primitivo e derivado tem muita gente que confunde muitas pessoas confundem o que é o primitivo o que é o derivado acha que um é o outro que o outro é o um mas calma aí basta você saber quem é a origem e quem é o o que foi feito a partir dele vamos pensar o seguinte o primitivo é como se fosse o trigo nós não temos o trigo né aquela planta que nós plantamos e aí tem o trigo o trigo é como se fosse o substantivo primitivo que é a planta mas do trigo nós não conseguimos fazer vários outros produtos né do trigo nós extraímos a farinha e depois fazemos vários outros produtos fazemos outro produto que é o pão por exemplo o pão é derivado do trigo ele foi tirado feito a partir do trigo com os substantivos primitivos e derivados é assim então nesse caso aí o trigo seria como se fosse aquilo como se fosse não o trigo é aquilo que deu a origem ao pão e o substantivo primitivo é aquele que dá origem ao derivado vamos ver as palavras que dão origem a outras palavras são os substantivos primitivos as palavras os substantivos derivados são aqueles que se originam a partir de outras palavras e olha aqui eu não estou falando da palavra trigo e a palavra pão eu só estou falando do processo de fabricação vamos ver aqui por exemplo eu tenho aqui o substantivo primitivo pedra essa palavra aqui pedra eu posso usar ela para formar uma palavra pedreiro aí essa palavra pedreiro que vai ser o que um derivado você está entendendo então se essa palavra pedra eu posso usar ela para formar outras palavras então ela vai ser primitiva agora essa palavra aqui pedreiro pedraria pedregulho e outras palavras que são formadas a partir da palavra pedra todas vão ser o que substantivos derivados eu acho que você está entendendo né então vamos lá porque nessa palavra pedreiro tem o que tem um pedacinho da palavra pedra eu peguei essa parte aqui ó pedr da palavra pedra e usei para fazer para formar a palavra pedreiro então é por isso que ela é derivada ela é feita a partir da outra palavra da palavra pedra que é primitiva então eu vou continuar aqui mostrando os outros exemplos segundo exemplo eu tenho aqui a palavra lago e da palavra lago eu formo a palavra alagamento que é derivado dela e como é que é derivado porque eu tenho aqui também uma parte um pedacinho da palavra lago eu coloquei um a e coloquei o amento e eu tenho outro sentido da mesma palavra lago no efeito de água alagamento quando enche de água então se eu tenho o mesmo sentido em uma palavra derivada então aí se eu tenho o mesmo sentido em um pedacinho da outra palavra então eu tenho a palavra derivada vamos para a próxima palavra flor essa aqui é fácil bem fácil de entender tenho aqui a palavra flor que é primitivo um substantivo primitivo porque ela vai dar origem a palavra floricultura olha aqui dentro dessa palavra floricultura tenho aqui a palavra flor e aí eu formei outra palavra a partir dela floricultura está entendendo eu acredito que sim espero que sim vamos para a próxima para o próximo exemplo substantivo primitivo é a palavra amor e ele vai dar origem ao substantivo derivado amoroso e olha aqui que aqui tem a palavra amor dentro da palavra amoroso com um final diferente mas que tem outro significado fome é a próxima palavra o próximo substantivo primitivo e o derivado é esfomeado mas eu também posso identificar aqui dentro da palavra a palavra fome beleza então é assim que funciona o conceito de substantivo primitivo e substantivo derivado vamos em frente eu tenho substantivo simples e substantivo composto esse daí também não é tão difícil de entender porque o substantivo simples possui apenas um radical isto é apenas um elemento formador da palavra por exemplo palavra simples ela só tem um elemento xícara vaso ouro pessoa sédio santa e assim por diante já o composto ele possui mais de um radical e comumente formado pela junção de duas ou mais palavras para formar-se uma só o composto nós identificamos quando nós vemos e nós falamos duas palavras juntas ou até mais de duas paraquedas segunda-feira girassol guarda-roupa antissocial louva a Deus aí tem três vocês conseguem perceber que tem cada uma delas aqui tem mais de uma palavra e aí esse substantivo é chamado de substantivo composto aqui é o contrário do substantivo simples ele é composto porque foi pegado mais de uma parte para poder juntar e formar a palavra e aí eu tenho aqui também o substantivo coletivo coletivo é aquele substantivo que é um nome que se dá a uma coleção por isso que ele se chama coletivo quando a gente pensa em coletivo a gente pensa em que? em ônibus né? por que? e ônibus é o que? ele está sempre cheio de gente tem muita gente e o coletivo ele traz exatamente isso a ideia de uma coleção de um conjunto de seres ou de objetos que tem uma mesma classificação ou uma mesma ideia o coletivo por representar a ideia de múltiplos indivíduos ou seja vários ou vários objetos vem sempre sempre no singular é interessante porque apesar de ele representar uma coleção ou um conjunto de seres ele está sempre no singular mas quando nós vemos aquela palavra lemos nós imediatamente pensamos em um conjunto por isso que aquele substantivo é chamado coletivo por exemplo quando eu tenho um substantivo individual lá pessoa mas quando eu tenho muitas pessoas de um lugar eu chamo aquelas pessoas todas de povo não é isso? povo não é um conjunto de pessoas? então povo é um coletivo ou seja um conjunto de pessoas é assim que é a definição de coletivo cardume é um coletivo de peixes alcateia é o coletivo de lobos músico ou banda é um coletivo de músicos então se eu tenho muitos músicos vários músicos mais de um eu tenho eu tenho uma banda floresta é o coletivo de árvore se eu tenho uma árvore eu não tenho uma floresta mas se tem várias árvores então eu tenho uma posso chamar de floresta então para isso que existem os substantivos coletivos já pensou se eu falo assim aí eu vou lá naquele lugar que tem muitas árvores não é mais fácil eu falar vou lá na floresta então para isso que existem esses nomes então pessoal essa foi a nossa aula de hoje explicando para vocês aí o que são os substantivos para que eles servem e a classificação deles espero que você tenha aprendido algo novo hoje e que essas informações tenham servido para você que ela tenha sido divertida que tenha sido leve e obrigada por você ter ficado comigo até agora viu um abraço fique com Deus e até mais tchau tchau